Amigo Locutor Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Vai ser videotape de amor Lembranças da nossa paixão Se esta canção Vai cantando vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo Locutor Eu peço por favor Toque no rádio essa música bela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Pra que ela veja meus olhos na tela Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar de novo pra mim Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com essa saudade bandida Falta amor, falta você, minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso pelo amor de Deus Estou perdido de desejos, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com tudo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor, tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Eu só quero que você permaneça, minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça, se errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente E que culpa tem você se me entregou tão de repente Não se acanhe e esqueça o que houve Sem rancor Amizade acabou nos rebando ao amor Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece a quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também Amam também Amam também E outra noite E outra noite eu dormi pensando em ti Não vi Não vi a hora que o sol chegasse aqui Pra levantar-me e ir de encontro a você O sol chegou É no seu colo É no seu colo É no seu colo o lugar que sou feliz E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia esperar E amanheça Que sou seu ar Que sou seu ar e talvez tudo que precisa Como eu também preciso muito de você Quando estiver Quando estiver longe de mim Então quiser me encontrar Feche seus olhos Feche seus olhos E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia esperar E amanheça E amanheça pra poder voltar aqui E assim Logo anoitece novamente vou deitar E como sempre outro dia esperar E amanheça E amanheça pra poder voltar aqui Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chameco e me diz Que sou seu dono Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer No fim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa Outra noite Paixão e perdura Dois corpos rolando Na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei Que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou contra de mim E assim Ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente E o que é que a gente não faz Por paixão Fica perdido Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa E assim começa Outra noite Paixão e a gente Paixão e ternura Paixão e ternura Paixão e ternura Paixão e ternura E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo do coração E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido Na solidão Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tampouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rumo É caminhar sem rumo a esmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Mas o que fazer se só dá você Na minha vida Não me vejo sem você Na minha vida Não consigo dominar Essa paixão Esse amor que tão bonito Fez de nós Dois amantes presos Num só coração O seu corpo tem segredos Tão guardados São mistérios que só eu sei descobrir No meu corpo só você Sabe onde estão Os desejos que eu gosto de sentir Nós somos assim Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser Muito feliz Muito feliz Sem preconceitos Esse amor inventa Novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Não existe pecado entre nós Mas o meu Não existe pecado entre nós Nada para mim Não existe pecado entre nós Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nós somos assim Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos este amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo meu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Pelo menos nesta vez Vê se me entende E coloque-te uma vez Nesta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado Por favor Vê se mata a solidão Que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Quero fazer com você Um amor mais gostoso Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão Não tranque a porta E me beija Só Deus sabe o que eu sofri O que chorei Se eu devia algum pecado Eu já apaguei Por favor Por favor Não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Quero fazer com você O amor mais gostoso Quero transar com você Quero transar com você Os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim O amor que deseja Jogue essa mala no chão O branco e a porta Vem me beija Só você Pode aliviar meu sofrimento Acabar meu tormento Dizendo que me ama Só você Poderá dar fim nesta agonia E devolver alegria E devolver alegria Que a vida reclama A vida Tornou-se sem sentido De repente Desde que você se esteja ausente Não tenho mais vontade Não tenho mais vontade De me crer Queria Tornar meu sonho Em realidade Matar na sua boca A saudade E no seu lindo corpo Me perder Só você Poderá levar-me por caminhos Que não tenha espinhos E nem escuridão 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 Não tenho mais vontade Sozinho mais uma noite Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Não serve Não quero prazer por prazer Se não for com você Não serve Se fecho os meus olhos Eu vejo os seus olhos Olhando nos meus Se fecho outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Eu amo você Eu amo você Sozinho mais uma noite Sozinho mais uma noite Você na cabeça Eu só penso em nós Qualquer prazer por aí Se não for com você Se não for com você Se não for com você Não serve Não serve Eu quero prazer por prazer Se não for com você Se não for com você Se fecho os meus olhos Eu vejo os seus olhos Olhando nos meus olhos Olhando nos meus Se fecho outra boca Eu sinto na boca O gosto do beijo seu Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim É mais que loucura Querer tanto assim É mais que loucura É paixão É mais que loucura É paixão É amor Querer tanto assim Querer tanto assim Querer tanto assim é mais que loucura, paixão É amor, querer tanto assim É amor Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tiro o sentido, só penso em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Música Sua voz macia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Faz de mim, amor 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 Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar me envolver Pela magia bonita que vem de você Nós precisamos conversar, decidir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Vai Se teu amor acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim E vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Mas com o tempo vou parar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer adeus O que eu não posso é ficar Eu vou passar um pedaço O que eu não posso é ficar Esperando por você Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Ou vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Você tem que decidir Eu vou parar Eu vou parar de enroquecer Eu vou parar de enroquecer Dúvidar E perder Diz Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Posso te dizer adeus 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 Se o seu coração está perdido, dividido entre dois amores, o meu coração está partido, só eu mesmo sei das minhas dores. Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola dividida, decida-te uma vez a prova de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele? Você decide, o jogo vai ser, eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Eu já não suporto esse jogo, já não quero bola dividida, decida-te uma vez a prova de fogo, quem é o melhor na sua vida? Você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele? Você decide, o jogo vai ser, eu só não quero dividir você, ou ele ou eu. Você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele? Você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele? Você decide, ou eu ou ele, de quem será que você gosta mais, de mim ou dele? Está me doendo no peito, paixão e saudade? Escreva com batom vermelho, vem no cantinho do espelho, que me ama, que me ama. Aquele lençol de setinho da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece, faz de conta que nunca me viu Essa noite nós dois vamos ser, duas feras no céu Muito amor, eu só quero com você Muito amor, te abraçar e sentir o calor Do seu corpo colado no meu Muito amor, eu só quero com você Muito amor, como a beira precisa da flor O meu corpo precisa do seu Aquele lençol de setinho da nossa lua de mel Põe aquele perfume gostoso que me leva ao céu Faz de conta que não me conhece Faz de conta que nunca me viu Faz de conta que nunca me viu Muito amor, eu só quero com você Muito amor, eu só quero com você Muito amor, como a beira precisa da flor O meu corpo precisa do seu 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 É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Com uma bala em minha vida passou Mas deixou amar grande uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só saudade Do meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Vem 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 Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol do amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Que ele está na tua vida